E aí galera, tudo bem com vocês? Excelente semana! Olha o estado do cabelo, né? Eu fui fazer um escovo pra roupilha Só que o meu cabelo tá muito oleoso dos dias pra cá, né? Tô fico até aqui dos medicamentos, das vitaminas que eu tomo, né? O William foi lá jogar uma água A gente tá aqui, por incrível que pareça, galera Um milagre aconteceu! Estamos os dois vazios, cedinho, no forte do sono Eu não dormi muito bem essa noite aí de manhã, quando eu queria dormir Ligaram, os dois entraram Aí a gente entrou pra descarregar Sevemos lá de dentro, era 11 e pouco aí, eu voltei a dormir E agora, adivinha o que vai sair? Vai sair aqui o que não saiu ontem, galera Estamos fazendo rango Aqui já temos a maionezinha O forno está bufando O William falou que mais uns 30 minutos O celular em cima do coroto vai cair Ó, já viu agora, né? Daí tá no 200, mas senão vai lá embaixo, no 350, né? Esse forno aqui é aquele forno que tem lá no Emerson Lá no posto do avião, né? Garibaldi Nos acessórios do Marques E Mega Rota também Tá bom, gente? É um investimento muito bom pra carreter Ó, porque fica bonito O pessoal acha que é um coroto, olhando de longe Mas na verdade é um forno, é um forno a gás, né? Que é bem interessante, ó Tudo esquematizadinho ali, ó As mangueiras do lado da cozinha E é um investimento que você paga Com toda certeza, né? Tô naquela bagunça ali Olha o colique de... Ó, lavaram o meu engaçadinho Tudo cheio aí de gordura Vou fazer maionese e vai gordura Não adianta, né? Então hoje nós vamos fazer o rango Que era pra ontem Mas antes de mais nada, galera Não esquece do like Volta lá, ativa o sininho das notificações Deixa o like E se inscreve no canal Fiz na panela Pra ficar mais fácil de misturar, né? Eu gosto de fazer quando a batata está quente Minha maionese fica tipo um pire de batata, né? Mas é assim que eu gosto Isso que minha mãe faz, né? Isso que eu fiz na minha mãe tudo bem gordurosa Bem... Mas é bem saborosa Tirei a clara do ovo Numa xícara ali Vou aproveitar e fazer uma gemada Vem comer de sorvência Vamos guardar Carninho, né, gente? Com isso eu vou bater a minha gemada De claras Vai clareir, né? Eu gosto de ter a gemada igual da minha mãe Mas já que a minha mãe não está aqui, né? Deu a noite, liguei para a minha mãe Ela estava muito nervosa, sabe? Antes de começar a viajar A gente perdeu uma prima Prima minha, né? A sobrinha da minha mãe Ela tem diabetes, colesterol, né? Elas são três irmãs da mesma família No caso, elas são filhas da irmã da minha mãe, né? Da tia Marilena É uma das minhas tias preferidas, né? Nunca escondei isso pra ninguém E... A Cristina, né? Que era da minha idade Que a gente se criou junto Quando dava batata junto Quando dava no pé dela Ela faleceu por 25 anos, né? Aí tem a mulher do meu irmão Que é minha prima também E a mais velha delas, né? Foi a que faleceu também Esse homem estava muito nervosa Ela estava bem nervosa Nossa, ele ficou com dó da manhã Também ficou abalada, assim, né? Foi uma tristeza só, lá Tinha um filho um Que eu morava no sítio, sabe? Porque eu, tá? Se dava dó do menino dela Desespero total Pois, né? Não é nada nesse mundo Eu estava falando que a minha mãe ontem A gente não é nada no mundo, sabe? A pessoa pode ser bonita Pode ser o que for Pode ter o que for Na verdade, cara Morreu, mas não me mostrou essa terra Viram no YouTube a reportagem Do filho do repórter lá Que morreu, né? O menininho caiu lá Cinco aninhos Coisa mais linda do mundo Olhinho azul Coisa mais linda do mundo Isso dá prova que a vida é um sopro, sabe? A gente não... A gente não é nada A gente não é nada Até que nem uma... Uma folha pendurada, assim Uma balança do corrente Isso não está agora Que você vai cair Inclusive não pode perder incenso Perder amor à família, né? Não deixar pra amanhã O que você pode fazer hoje Ah, eu tomo uma decisão hoje Não não tomo remédio, não Remédio psiquiátrico Me deixa muito... Muito groga Ultimamente eu ando assim, ó Deu disposição pra nada Tô tentada de dormir Olha as minhas orelhas Minhas orelhas aumentam Ó Porque eu só quero ficar deitada Tá vendo, ó Olha as minhas orelhas As coisas mais feitas do mundo, ó Então tá... Remédio faz efeito Tão tanto Depois de madrugada Para o ar de sono Não vou mais tomar Não vou mais Então é a folha ali hoje Ali meus remédios A partir de hoje Deus vai me curar Com certeza Todo dia eu vou lutar contra essa doença Que eu solto E a síndrome do Tony Já parou todo o meu organismo Todo o meu emocional E todo o meu físico É... A doença das minhas primas É a diabetes É a diabetes do magro É a diabetes que é uma mata mesmo, sabe? A diabetes é um perigo, né? A pior do que a do gordo, né, gente? Ela é a ruim, né? Que fala, né? Diabetes ruim Então Já perdemos duas primas, né? Da mesma família, no caso, né? Irmãs Com isso, né? A mulher do meu irmão Tá se tratando também Vive doente Uma situação assim Que a gente fica até Com medo de pensar, sabe? Deus tem muita saúde Para a mulher do meu irmão Que é Um irmão sem alma é nada Tem até neto já Cinco anos, né? Eles são bem jovens Mas eles Se enxergar ele Perder ela Não é nada nesse mundo, né? Porque tava um irmão Dois anos Ó, gente Que delícia Como diz o Bernardo Faz dia que eu não vejo Minha amiga Mayune Ela fica aqui na Aqui na JBS A gente se conheceu lá É um presente que ela deu pra mim Eu amo essas chicas aqui Eu guardo com carinho Garantir minha energia Hum Jamadinha é tudo de bom Tá pronta a nossa carninha Agora Olha aí, ó, galera Agora é só motivo De a gente arrancar, né? Maionezinha Carninha Um arrozinho Um suquinho, né? Antes tarde do que nunca Saiu o rango aí Domingos ou na segunda Mas tudo certo aí Tá bom, galera? Beijo no coração Não esquece do like aí Tamo junto Tamo junto